E é um de boiadeiro e violeiro Na viola faço versos Canto amor, canto a dor da paixão No rodeio sou atusta Equilibrista, não tenho medo do chão Boiadeiro, violeiro E é um de boiadeiro e violeiro Boiadeiro, violeiro E é um de boiadeiro e violeiro A viola nunca deixa A tristeza invadir meu coração No rodeio faço a festa Sou pião, violeiro e campeão Boiadeiro, violeiro E é um de boiadeiro e violeiro Boiadeiro, violeiro